Aí, nesse esporte é isso que a gente busca. É inaceitável, menos que o máximo. Se você não faz, seu adversário faz. E a diferença a gente vê no palco. Fala galera do Integral TV. Estou aqui hoje com o meu filhão Gabriel Zancanelli. O monstro William. A gente acabou de finalizar o treino de perna do William. A vingança da vingança. Lembra? Aquele dia que eles me sacanearam lá em Curitiba na Academia Overall. Aquele leg day. Que foi uma trairagem. O dia da caça e do caçador. Hoje eu vim aqui. Me vinguei do monstro William. Se você não viu esse vídeo, volta. Para ver como foi a vingança com o William. E agora o Gabriel vai comigo para a gente buscar o cruz. Parte 2. Parte 2 da vingança. Vamos lá. O que você quer que a gente coloque para o cruz, monstro? Cara, tem que ter um ponto zero, né? Um ponto zero. Isso é... Então, beleza. Nojento, né? Lazarento. O mestre Fernando Sardinha. Vou colocar um ponto zero lá para o cruz. Então, vamos lá conferir como que vai ser. A vingança da vingança. Vamos lá pegar a estrada. Vamos buscar o cruz agora. O cruz eu tive de combinar com a esposa dele. Porque lá também, assim como aconteceu com o William, não pode usar celular dentro da academia. Eu falei para ele que eu ia fazer uma chamada de vídeo para puxar o treino dele nesse horário que a gente vai estar lá. Eu mandei o áudio para a mulher dele. Eu vou sair daqui quarta de manhã e daí a gente vai para a cidade do William. E lá com o William eu vou fazer a mesma coisa. Vai ser a vingança do lag dele. Só que eu quero chegar de surpresa. Aí, seis horas, o cruz está me esperando para fazer uma chamada por vídeo. Ele ainda falou assim, pô, mas a minha academia, o sinal da internet fica muito ruim, não sei o que. Ele falou, não. Eu tenho uma versão premium do Zoom. Nem precisa ser da internet. Vai falar de boa. Eu estou nervoso, sim. Então tá, então vamos lá. Então vamos lá. Agora vamos pegar a estrada. Às oito horas, ele vai estar me esperando para uma chamada de vídeo. Fala, galera. Quase de um cruz me viu. A gente chegou na academia antes dele. Quando eu vi ele estava entrando, me abaixei, me escondi atrás dos aparelhos. Estou nessa salinha aqui. Vou ligar para ele começar a chamada por vídeo. Eu ia começar a chamada por vídeo, mas o sinal aqui está muito ruim. O sinal aqui é horrível, né? Viemos para a vingança da vingança, moço. É hoje a vingança da vingança. Que merda. E aí, estava desconfiado? Ah, que eu sabia que ia sofrer, né, cara? Pelo celular. Mas você não desconfia que ia estar aqui, né? A Dani me ajudou a armar a armadilha aí. Ela que falou com o proprietário da academia e tudo. Para liberar a videochamada. Ah, legal. E o Zan Canelli está vindo aí para me ajudar. Já pegamos o William. Já? Olha aí. O William já foi? Que merda. Agora é tua vez. O William nem foi me avisar, né, cara? A gente foi meio-dia no William. Devemos para cá agora para você ter a honra. Eu não estava afim de passar mal hoje, cara. A vingança da vingança. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Monstrão. No vídeo anterior, a gente pegou o William. No final, eu falei para ele. O que você quer ver o Marcelo fazendo? Ele pediu o ponto zero. E o Gabriel pediu para você fazer o kamikaze. É, mas ninguém pediu para eu fazer nada para o William, Paulo. Não, mas vocês pediram para fazer o meu treino. Pois, não. Foi o povo que pediu para fazer o teu treino. Pode mandar umas duas doses aí. É, bichão. Chegou sua vez. Onde você vai precisar, mostra? Sua vez vai chegar também. Eu sei, eu sei que vai. Vamos começar no agacho kamikaze. Essa barra aqui, ela fica mais confortável o movimento. A pegada fica mais fácil. E o Marcelo consegue uma postura um pouco mais direta. Lá embaixo. Forte a subida. Galera, falei que ia começar com o kamikaze. Não vai dar para fazer o kamikaze hoje, porque essas anilhas, elas têm a borracha no meio. E a hora que eu coloco, ela prende, ó. Então, na hora de tirar, eu vou ter dificuldade. O kamikaze, para quem não conhece, tem um vídeo que a gente faz com o Cruze e o Zancanelli. O agacho kamikaze. A hora que ele falha, a gente vai tirando as anilhas. Só que eu teria que ficar de um lado, o Gabriel do outro. E tirar junto. Como ela vai prender, você tem que correr com o de lesionar. Então, hoje eu não vou usar por causa dessa borracha na anilha. Mas a gente vai fazer agora uma progressão de carga. Vou buscar a falha dele. Com essa carga, tentar arrancar o máximo de repetições possível. Se eu achar que saiu muito, ainda vamos fazer uma terceira, uma quarta série aí. Então, a ideia é agora, tipo, já buscar a falha nele. Não importa quantos precisam sair. Isso é para valer, hein? 15 movimentos. Forte, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É teu. Em baixo. Um. Lá embaixo. Dois. Boa. Sua. Boa. Vamos. Vamos lá. Cinco. Fácil. Bora, monstro. Um. Dois. Doa. Três. Vamos buscar a falha. Vamos. Bora. Lá embaixo. Vamos lá. Cinco. Cinco movimentos. Bora. 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 Lá embaixo. Só mais dois. Só mais dois. Só mais dois. A última. A última. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Vamos lá. Três. 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 Marcello já aquecido. Vou começar aqui na cadeira extensora. E tem essa cadeira extensora aqui. Que os lados são independentes. Então é muito bom. Para correção de assimetrias. Uma máquina fantástica. Fazer ali as primeiras séries. Sem até a falha. Vou fazer progressão de carga. E a gente só vai sair daqui dessa máquina. Quando as pernas já estiverem. Deveitamente feitas. O quadríceps bem destruído. Para daí depois a gente pula de pressa. E aí. 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 20 movimentos. Esmagando e dominando a volta. Bora. Vamos. Vamos. Três. Vai em cima. Duas. Mais um. Tá bom. Beleza. Vamos for mais cara. Bora. Agora começa. Esmaga. Boa. Força a sua direita. Lá em cima a sua direita. Bora. Vai no alto. Boa. Mais um. Mais um. Três. Vamos. Mais um. Segura em cima. Segura em cima. Segura. Segura. Vai, 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 vai. Segura. Dois. Soltou. Drop. Vai, moço. Bora. Lá no alto. Parou. Segura. 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 Não derrubar. Luta contra. Vamos. Segura. Cinco. Segura. Quatro. Três. Dois. Soltou. Olha aqui, minha cúmplice. Ajudou a esquematizar tudo e o Marcelo não ficar sabendo. Eu tô empurrando isso. Quadríceps devidamente fritado. Vamos lá pro leg press. Leg 45, monstro. Vamos lá. Fica fácil. Lembrando que o William falou, a gente pediu um exercício pra ele escolher o método. O William escolheu ponto zero. Ponto zero. Uma pedido do William. Vai lá. Agradece, William. Isso. Agradece, seu parceiro. Eu vou abrir. Segura. Lembra. Já desce. Pausa. Vai lendo. Vem. Segura. Segura. Lembra. Pra você. Faz que tá difícil. Arrasta o peso. E já vem. Arrasta. Mais duas. Tranquilo. Tranquilo. Vem. Parou. Arrasta. Desce. Vai pausar. E vai explodir. Desceu. Parou. Explodiu. Vamos lá. Pausa. Explodiu. Parou. Então mais cinco dessa. Segurou. Foi. Foi. Pode. Vai. Cinco. Quatro. Vamos. Três. Dois. Cinco. Parcial em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Pausa. Arrasta o peso. Isso. Segura. Vai. Mais quatro dessa. Segura. Consciente. Vai. Fibra por fibra. Vai. Entendo. Isso. Três dessa. Segurou. Empurra. Mais dois. Monstro. Pausou. Arrasta. Mais um. Parou. Empurra. Vai fazer a pausa e vai acelerar. Vamos lá. Fez a pausa. Explodiu. Boa. Pausa. Explodiu. Três dessa. Vamos. Segura. Foi. Vem. Segura. Foi. Mais uma. Segura. Vamos. 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 Completo. Completo. Vai. Sem pausa. Sem pausa. Vai. Bora. Vamos. Boa. Bora. Isso. Bora. Vai. Três. Três. Lá embaixo. Vamos. Dá mais. Dá mais. Vamos. Vamos. Mais um. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Oito. Sete. Acelera. Seis. Vamos. Cinco. Explode. Quatro. Três. Dois. Aí. Boa. Agora ficou bom. Última série. Vamos levar a falha. Para ser a melhor. Começou a ficar difícil. Antes de travar, tira uma. E vai tirando. Vai ser diferente então. Não vai ter ponto zero nessa. Não. Igual a tela do último do lugar. Direto. Isso. Bora. Boa. Pensa onde você quer chegar. Vamos. Aqui é o caminho. Vamos. Vamos. Bora, monstro. Vamos. Bora. Mais três. A gente vai baixar. Um. Bora. Duas. Vamos. Mais uma. Tira outra. Bora, monstro. Vamos. Não para. Não para. Bora. Só tem o caminho. Vamos. Três. A gente tira mais um. Bora. Já vai. Já vai. Isso. Mais um. Tira. Bora. Foi. Bora. Três. Tirou mais um. Dois. Bora. Dá mais um. Dá mais um. Dá mais um. Dá mais um. Vamos. Vamos. Bora. Foi. Vai. Tá fácil. Tá leve. Desce, desce, desce. Duas desce, duas desce, duas desce. Cinco parcial embaixo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dez em cima. Dez em cima. Vai. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Nove. Sete. Vai. Oito. Nove. Guardou. Aí. É isso aí. Isso aí, mano. Só quando de repetição dá pra arrancar depois que fica difícil. Depois que parece que não vai mais. Isso aí. Tentem colocar isso. Acrescentar isso na rotina de vocês, no treino de vocês. Mudar é difícil. É difícil mudar o estímulo. Faz isso aqui. Mudar é difícil. Mas não mudar é fatal. Amplitude. Controle na descida. Máxima aceleração na subida. Vamos sentir a carga. E progredir em carga. Tá? Vamos lá. Sinto que eu vou passar mal. Explode. Excelente. Grande amplitude. Muito bom, monstro. Forte essa subida. Isso. Boa. Excelente. Vamos, mano. Vamos. Boa. Forte. Vai. Desceu controlado. Foi. Desceu. Desceu. Vai. Só mais um. Só mais um. Aí. Desce lento. E sobe muito lento. Aliviar. Volta. Vai. Não perde tensão. Volta. Lá embaixo. Força no calcanhar. Vem lento. Controle. Controle. Vai lá embaixo. Lá embaixo. Vem muito lento. Não acelera. Não acelera. Desce. 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 Não perde tensão. Isso. Vamos. Vamos. Pause. Vem muito lento. Muito lento. Vem comigo. Tem dois. Lento. Vai. Lento. Lento. Sobe muito lento. Muito lento. Muito lento. Mais um. Desce. Não perde tensão. Não perde tensão. Bora. Lento. Na técnica. Sobe lento. Sobe lento. Sobe lento. Faz a pausa. Faz a pausa. Tirou. Acelera, monstro. Vai. Agora a velocidade. Vai. Explosão. Foi. Lá embaixo. Vamos. Cinco. Vamos. Quatro. Bora. Três. Vamos. Mais um. Hop. Aí. Isso aí. Pode jogar no chão se você quiser. Aí. Nesse esporte é isso que a gente busca. É inaceitável. Menos que o máximo. Se você não faz, seu adversário faz. E a diferença a gente vê no palco. Agora, para finalizar a passada. Desculpe, mas de volta. Desculpe. 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 Se alguém viu um vídeo um pouco mais antigo, vai lembrar. Como que é? Vai. Vai com duas correntes. Com duas correntes. Volta com uma. Volta com uma. E termina só com o peso do corpo. Eu já vi isso alguma vez, cara. Eu também vim em algum lugar. Não lembro, realmente. A gente falou que tinha que ter duas correntes. Só tem uma corrente, mas... É uma corrente sinistra. Eu estou enrolado. Uma série só, hein? Bora, joelhão lá no chão. Vai para o chão, porque eu vou subir. Vai. Vamos lá, estou aqui. Vamos lá. Não está junto. Não está junto, porra. Vamos. Passa o grande. Lá embaixo. Passa o grande. Passa o grande. Vai joelho lá no chão. Bora. Isso. Postura. Olha para frente. Vamos. Vamos. Passa o grande. Bora. Mostramos. Vamos. Vai. Postura. Firme. Muito bom. Muito bom. Dois passos. Vamos lá. Volta, monstro. Volta. Vai. Bora. Vamos. Só olha onde você tem que chegar. Calcanhar firme no chão. Vamos lá. É o... É o... Bora, bora. Bora. Isso aí. Está quase. Está quase. Vamos. Bora. Vai. Vamos. Bora, monstro. Vamos. 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 Bora. Vamos. Tirou. Volta sem o peso. Volta sem o peso e acabou. Vai. Só voltar lá. Vamos. Vai acabar lá. Bora. Vai. Lá embaixo. De dia dessa coxa. Sem a mão, amor. Sem a mão. Vamos. Não tenha pena. Vai. Esquece a dor. Lá embaixo. É para rasgar. Bora. Isso. Isso. Calcanhar firme no chão. Bora. Vamos. Postura. Vamos. Postura firme. Vamos. Isso. Vamos. Boa, monstro. Bora. Isso. Vamos. Agora sim. Vai. Vai. Lá embaixo. Vai. Lá embaixo. Vamos. Está quase. Bora. Chegando. Está chegando. Vamos. Está quase. Está quase. Três passos. Um. Dois. Bora. Aí, monstro. Excelente. Botinha. Boa. Missão cumprida, monstro. Caralho. Parabéns. Demais. É isso aí, galera. Treino finalizado. Gostou da nossa visita, monstro? Quer que a gente volte? O cara sempre fica feliz porque é um treino que o cara atira mais do que o seu 100%. O Pacho, o Zancanelli motivando, assim. Obviamente que o cara nunca quer passar mal, mas é um mal necessário para chegar no objetivo. Entendeu? Eu tenho a agradecer. Obrigadão, Pacho. Obrigado, Zancanelli. Eu treino. Eu agradeço. Hoje, a hora que a gente chegou ali, o Marcelo, a nossa ideia era fazer um agacho pesado, a lombar não estava boa. Ele olhou para mim e falou assim, caralho, hoje eu não quero passar mal. Eu tenho certeza que você também tem dias que a gente não chega no clima, naquela gana de treinar. Vão ter dias e dias. Os atletas pró também têm isso. Mas a gente vai aquecendo o ambiente da academia, o foco em vencer, o foco em se superar depois que aquece. O pré-treino bate, bate a coisa fluida. A gente não conseguiu agachar pesado, mas a gente se virou com o que tinha, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos. Até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Hoje, a gente não pôde fazer o agacho pesado do que a gente queria, mas a gente se virou como deu. Conseguimos arrancar um grande treino, mostrão. Perfeito. Agora sim, concluída a vingança da vingança. Tá feliz, paizão. Vão, galera? Missão cumprida. Agora sim. Isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti